Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Guilherme Bovolini Ribeiro, engenheiro ambiental, sanitarista e sócio da BioGS Ambiental. Muito bem-vindo ao nosso programa, Guilherme. Olá, muito obrigado. Guilherme, conta pra gente um pouquinho como surgiu a BioGS Ambiental, como vocês identificaram essa oportunidade de empreender nesse ramo? A sociedade veio através de uma colega da faculdade e a gente, numa brincadeira, a gente parou pra pensar e começamos a analisar o mercado que a gente estava se inserindo com as indicações com os professores de sala e a gente começou a fazer uma análise mais crítica do mercado e decidimos montar, muito menos nem informados a gente, nós estávamos ainda, mas já demos início a nossa carreira bem um pouco antes. Guilherme, conta pra gente um pouquinho sobre os serviços que a BioGS Ambiental oferece e também as tecnologias agregadas a esses serviços? A BioGS procura oferecer a maior gama de serviços para os nossos clientes, seja ele pessoa física ou jurídica, né, no âmbito ambiental, né, então a gente trabalha com indústrias, postos de combustível, de maneira adequada ambientalmente à sua empresa, desde sua matéria-prima até o seu resíduo, manejo, né, e pra parte de loteamentos urbanísticos, que a gente diz, a parte de projetos do loteamento, estruturação de área verde, né, e as tecnologias utilizadas desde o começo, as coordenadas geográficas, a utilização de GPS e uma tecnologia que a gente obteve ultimamente e é de grande suporte nosso em campo é o drone, com as imagens aéreas, nós conseguimos obter levantamentos, então a gente, desde quando vai pro levantamento em campo, a gente já leva o drone e pra que a gente possa desenvolver um trabalho dentro do escritório mais conclusivo, né. E qual a importância dos serviços de licenciamento ambiental? Ele pode ser usado nas questões que envolvem construção civil até o reflorestamento, né? Exato, a importância do licenciamento ambiental a gente tem que ver como um todo, né, o meio ambiente é um meio comum de todos, então ele não é meu, ele não é seu, ele é de todos nós, e a responsabilidade de controle é o órgão ambiental, né, muitos desastres naturais que vem acontecendo é uma consequência do que de algo desgovernado que já veio lá do passado, então a burocracia existe pra ser regulamentada, né, e pra controlar todo esse uso do recurso, o manejo do resíduo e a construção civil, né, então assim, a gente tem que ter o nosso papel, e isso eu falo até desde a pessoa física, quando você trata o seu lixo na sua casa, e até a indústria, até o posto de combustível, até, eu acho que a gente tem que trabalhar na mesma linha, né, esse é o meu pensamento, a importância é essa, é plantar hoje pra colher lá na frente. Na parte de reflorestamento, é mais ou menos esse mesmo sentido, que a gente possa propor mais qualidade de vida pra aqueles que vão estar lá na frente, né, no nosso futuro. E o que de fato agrega de valor e benefício pra sociedade, porque até mesmo em questões de segurança, né, pra prevenir catástrofes ambientais, como você falou, por exemplo. É, exatamente, esse é o grande foco aí do controle do órgão, né, os benefícios, porque se a gente tem algo que nos controlando, seja ele em qualquer atividade, você vai ter a obrigação de prestar a conta àquela pessoa ou àquele órgão. Então, quando você já tá inserido dentro do mercado e você tá atendendo todos os quesitos de mitigação, de algum desastre, controle de vazamento, de fluente, você tá fazendo com o seu papel. Então, se a gente consegue manter essa linha de prevenção, consequentemente, lá na frente, a gente vai ter um fator bem mais positivo pra sociedade. Guilherme, natureza é vida, né? As empresas e as pessoas que você trabalha, elas têm essa visão? O que a gente pode esperar em relação à preservação do meio ambiente com as empresas? É, a gente costuma dizer, né, as empresas são feitas de pessoas e as pessoas que decidem a maneira de gerir. Então, a gente, sempre que a gente vai prestar algum serviço e a gente conversa com o proprietário, mesmo o gerente, a gente tenta passar essa linha de raciocínio pra fazer a coisa certa e deixar de lado aquele jeitinho brasileiro, porque, infelizmente, se tornou-se cultural. Mas o nosso papel é demonstrar que a gente precisa cuidar de hoje e prevenir o que é nosso, pra que não falte o nosso recurso natural, seja ele hídrico. Então, a gente realmente precisa dessa consciência passada desde das pessoas para as empresas. E essas empresas estão tendo essa nova visão aí, conceitos, valores em relação ao meio ambiente? Com certeza, com certeza. Não só pela questão do que vem acontecendo, mas quando a cobrança vem lá de cima, eles procuram atender com maior rapidez, né? Então, assim, não que por obrigação, mas depois que fazem, eles pensam, poxa, realmente isso vai ser positivo não só pra mim, mas pra sociedade e ver que não custa nada, porque na parte ambiental existe uma mitificação. Então, a gente dá pra desmitificar justamente essa questão. Essa burocracia, ela existe, mas não é impossível e é importante pra indústria. E nessa relação e na preservação do meio ambiente, quais são os seus projetos futuros? Já tem novos projetos? É, a nossa linha de trabalho com a preservação é a parte de reflorestamento justamente, né? E é um trabalho muito prazeroso, porque a gente pode ver um exemplo em recuperação de áreas degradadas, em solos erosivos, e você faz o plantio, você vê a evolução, o envolvimento da fauna e da flora em uma área que era totalmente sem vegetação, desprovida de vegetação. Então, é muito gratificante. Nós, junto com o meu sócio, a nossa equipe de engenheiros aqui, a gente procura seguir bastante pra essa área, porque é bem gratificante pra nós como profissionais da área. Muito bem, agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa, Guilherme. Agradeço, muito obrigado. Obrigada a você. Eu conversei com Guilherme Bovolini Ribeiro, engenheiro ambiental, sanitarista e sócio da BioGS Ambiental. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.